Nós agora vamos trazer mais uma informação. Duas ocorrências chamaram a atenção na BR-116 em Canoas, na região metropolitana. Esta rodovia é a mais movimentada do nosso estado e na terça-feira ficou ainda mais. É que a Polícia Rodoviária Federal perseguiu dois veículos roubados. Um foi em plena luz do dia, às três horas da tarde, o outro às oito da noite. Na primeira perseguição, os policiais percorreram três quilômetros até que o criminoso, que andava em alta velocidade, colidiu em diversos veículos, tentando fugir e foi detido pela PRF. O veículo passou pela equipe de Honda, o pessoal fez a consulta, desconfiou e confirmou que era um veículo roubado, não obedeceu a ordem de parada, fugiu entre os veículos em velocidade, causou grave transtorno ali na região de Canoas, porque colidiu em alguns veículos, e acabou sendo parado na pista lateral da BR-116, em Canoas. Foi preso um casal com diversas ocorrências por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na segunda perseguição, o criminoso se deslocava em direção a São Leopoldo, aqui pela BR-116. Ele chegou a fazer diversas manobras perigosas para tentar despistar a polícia, mas acabou entrando na cidade de Canoas e colidiu de frente com um outro veículo, com um casal de idosos dentro. Ele acabou fraturando a perna, ainda teve que ser atendido e segue no hospital. Como a pessoa pisou na perna dele, provavelmente vendo aquela cena de tremendo desafio à sociedade, de desrespeito, sentiu-se extremamente prejudicada pela situação e no calor do momento acabou causando alguma dor ao criminoso. O indivíduo de 36 anos possui passagem por receptação de veículo roubado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, entre outras. A PRF tem recuperado cerca de seis veículos roubados por semana.